Olá, bom dia! No vídeo de hoje, não é de costura, é de dicas, mas a dica que eu vou te dar é muito legal. Eu sou Gladys Bandas e aqui é o Costurando Pan. Na dica de hoje, é o seguinte, olha só, este moletom aqui, ó, tá cheio de bolinha, cheio de bolinha mesmo. Essas bolinhas, elas são causadas pelo atrito com o uso, fica encostando em outras roupas, em outras coisas, ou até mesmo quando a gente põe na máquina pra lavar, olha o estado. A fibra se quebra e forma as bolinhas. E para resolver isso, eu já tentei muitas coisas, com fita, com aqueles rolinhos, casca bolinha, já fiz com G2, com gilete, já cortei muita roupa, e aí um dia eu vi na internet uma dica com lixa de unha. E eu testei e deu certo. Aí eu pensei, se lixa de unha dá certo, então vamos usar lixa? E aqui eu tenho uma lixa, eu fui na ferragem, comprei essa lixa aqui. É R$220, ela custa em torno de R$2,50, é bem barata, porque dura muito tempo, aqui eu já tirei um pedaço, que eu usei outro dia, então vou tirar mais um pedaço, ó. Esse aqui é um moletom bom, só que tá cheio de bolinha. Então eu vou pegar minha lixa e vou passar aqui, ó, seguindo o fio do tecido. Olha pra te ver, não fica um, tu já consegue ver a diferença daqui, e eu vou tirar aqui, ó, nesse lugar, que tem mais ainda aqui, ó, pra te ver bem a diferença. Funciona mesmo e não rasga a roupa, não aconselho a usar mais grossa. Olha aqui, ó, aqui no braço, eu sempre gosto de passar no fio do tecido, porque se tu passar assim, sai, mas não é o mesmo efeito. Então tu passa no correr da manga e no correr da roupa, que é nesse sentido que tá o fio, ó. Olha só. As bolinhas vêm tudo pra cá e fica novinha a blusa. Foi uma dica super rápida, mas muito legal, principalmente pra nós, que moramos aqui no sul e que usamos casaco de lã, blusa de tricô, moletom. No inverno a gente usa muita roupa e às vezes aqueles casacos caros de lã batida começam a ficar cheios de bolinha e tu não consegue usar mais. Então agora tu já sabe uma forma eficaz de resolver esse problema. Espero que tu tenha gostado do vídeo. Se tu gostou, já deixa o teu like, compartilha o vídeo com os teus amigos. Se tu não é inscrito no canal, te escreve, porque aqui tem muitos vídeos legais de dicas de costura e modelagem. Obrigado por ter assistido e até a próxima.